Bom, para vocês que sempre cobram do Rick, principalmente nas lives que eu faço no Instagram sobre as minhas referências artísticas e o que eu pesquiso para os meus estudos, então, segue nesse vídeo. Antes de mais nada, obviamente, você tem que se inscrever nesse canal, dar o curtir daí, compartilhe nas redes sociais se possível e vamos trazer conteúdo de verdade, sem mediocridade, se é o que vocês me entendem, tá bom? Aqui a gente passa o conteúdo e é para vocês recrescerem e evoluírem na tatuagem sem essa papagaiada que a gente está vendo por aí ultimamente, que está me tristecendo demais ver isso, mas aqui no canal do Rick não vai ter isso. E quais são as minhas referências? Vamos lá. Eu vou citar três, galera, mas eu quero deixar bem claro que são muitas as minhas referências dentro e fora do país, porém, eu vou focar nesses três. No final do vídeo você vai entender o porquê esses três. Primeiramente, eu quero falar desse primeiro cara que me despertou o interesse em trabalhar a textura, em trabalhar o nível do realismo, as trocas de cores, a profundidade de campo e a escolha da referência. Esse cara também me chamou muito a atenção, porque quando eu vi que ele, além de escolher a referência, ele manipulava a imagem, colocando desfoque atrás, profundidade de campo, fazendo com que dava aquela vida na tatuagem e na cena escolhida, esse cara chama-se Steve Butcher. Esse cara se destacou demais pelos hiperrealismos deles, porém, galera, o que mais me chamava atenção não é nem o fato da proximidade com o real, e sim como ele adaptava para a tatuagem aquilo que ele via, e não simplesmente uma cópia, sabe? Então, ele é um cara que fazia o que gostava, um fã de esportes. Eu tive a chance de conhecê-lo em Las Vegas, quando eu fui para lá em 2018, e, cara, ele faz o que gosta. Não participa de convenções de tatuagem, a não ser para fazer... Ele participou de aqui uma no Brasil, que praticamente forçaram ele a participar. Ele estava lá por outras razões, como artista convidado, ele acabou apresentando, não ganhou lá, acho que segundo lugar, e blá blá blá, fizeram mó auê danado sobre isso. Mas eu conheço pessoas que o conhecem, e diz que ele não participa de convenções. Então, é um cara que está aí fazendo a diferença na tatuagem realista, e esse cara me chamou muito a atenção, e eu o admiro muito. O segundo cara é um tipo, é um clichê entre os tatuadores de realismo, falar que gosta do cara, porque realmente o cara é foda, realmente o cara é muito bom. Ele me chamou muito a atenção, porque ele é um artista completo, é um cara que pinta demais, ele faz um surrealismo muito bonito, misturando uns elementos lá, e a pincelada dele, ele traz para tatuagem, isso é muito interessante, ele tem personalidade. Eu vejo um trabalho dele, eu sei que veio dele, de tão pessoal que é a aplicação dele, e a escolha das referências que ele usa. Esse cara chama-se Dimitris Samorin. É um cara que vive na Ucrânia, não pega avião, tem medo de avião, não participa de eventos, ele tatua num estúdio fechado, onde eu já vi imagens desse estúdio, o estúdio, você olha em volta, é um lugar assim que remete à arte, sabe? Então, é um cara que de fato é um artista completo, e ele consegue passar a essência da arte na tatuagem, e isso é visto pelo mundo, mesmo sem ele precisar participar sequer de convenções de tatuagem, porque ele não sai do estúdio dele. Então, esse cara é muito foda, então pesquisem e estudem esse cara, que vocês vão evoluir demais, principalmente artisticamente, tá? Dimitris Samorin é um homem. E o terceiro, não menos importante, também não tá na sequência, mas esse cara também me chamou muito a atenção pela qualidade do realismo. Quando eu comecei na tatuagem, e eu não sabia o que muito pesquisar, e ele foi um dos caras que eu encontrei, e falei, caramba, mano, então a tatuagem realista já tá nesse nível, e eu ainda não tinha muito acesso a tatuadores brasileiros, e eu dei de cara com esse maluco aí, que eu achei ele sensacional. Quando eu fui, uma das vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu tentei encontrar o estúdio dele em Los Angeles, não o encontrei, e depois eu soube que era um estúdio privado, tinha que ser com hora agendada, marcada, então com isso eu acabei não encontrando, que esse cara chama-se Nini Encurtado. Sensacional o trabalho desse cara. Hoje, eu assumo, e digo aqui sem medo de errar, porque aqui a sinceridade não pode perder, que é, eu não o sigo mais como a principal referência, que eu já venho tantos outros artistas em seguida, ele eu já quase não vejo mais, né, apesar de que o Butcher ainda é um cara que é muito presente ainda pra mim, eu vejo muita coisa dele. O Nini Encurtado nem tanto. Lembrando que eu tô citando esses três, já falei no começo do vídeo, mas porque eles foram as três referências que me influenciaram demais. Mas, obviamente, ao longo do tempo tem mais referências que eu vou compartilhar com vocês, incluindo grandes brasileiros, que também, além de ter me influenciado, mas também me ajudaram muito na minha evolução artística como tatuador. Então é isso, dividindo mais esse vídeo, mais essa experiência com o Rick, pra fazer com que vocês também evoluam, cresçam nessa arte, de forma honesta, de forma legal e muita arte na pele. Galera, menos tatueiro e mais artista da tatuagem. Demorou? Tamo junto. Segue o Rick aí. Deixa os canais de medíocres pro lado, porque isso não acrescenta em nada na sua vida, a não ser deixar os biquinhos aí mais famosos. E isso não é o que nós queremos aqui. Aqui é conteúdo. Demorou? Recado dado. Tamo junto. Tchau.